Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no meu Instagram, é que é a Suelen PDN. O Hugo tá aqui no quarto do lado, fazendo a autoescola dele e tem uma bebechinha no bercinho. Tentei colocar, tava dormindo no meu colo, aí tentei colocar e... Zoião aberto. Olha esse zoião aberto. Olha esse zoião aberto. Eu só quero dormir no colo da minha mãe. No beijo eu não quero não, não quero no beijo não. E aí, olha, eu tenho as roupas que estavam dobradas, no caso, e aí eu tenho que colocar aqui, né? Porque no último vlog eu mostrei pra vocês passando e tal. E aí agora eu vou guardar rapidinho aqui. E organizar, porque já tem coisa aqui que não cabe mais nela. Eu vou ter que tirar isso daqui, ó. Tá vendo? Vou ter que tirar isso daqui, que são as palavrinhas. Os macacões, tem alguns que não cabem, aí eu vou tirar. E eu acho que o macacão, acho que eu vou colocar ali pra pendurar, porque agora vai começar a ter RN e P também. Que ela tá usando P também. E aí eu vou ter que fazer isso, vou ter que mudar. E é isso, gente. Bora lá pra organização dessa cômoda. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Sign me up with dreams, it's the only thing I need. When I'm down, look me up with your company. There's no talent for you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track this time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money, make you look so lovely. Never feeling lonely. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. You're my island, tray of diamonds. Bit was fake, it's fake, help me find you. You're a blessing, reminiscent. Of a time when I found myself blessed in. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money, make you look so lovely. Never feeling lonely. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. E, gente, eu tava gravando pra vocês, mas de alguma forma sumiu essas gravações. Que eu tava falando pra vocês, contando como é que seria o dia. E aí sumiu, sumiu. Sumiu da face da terra esses vídeos da câmera. Mas hoje, Maria Alice vai conhecer a bisavó dela, né? Ela vai conhecer a bisavó dela. A Maria Alice só tem bisa da parte de pai, né? Que é a avó do Hugo. Eu, infelizmente, não tenho meus avós nem meus avôs. Faz bastante tempo. Bastante tempo. Inclusive, sinto falta. Muita falta da minha avó. Da minha avó. Sinto muita falta. Mas, enfim. E aí, Maria Alice, ela tem bisa, gente. Ela não só tem avó e avô. Avós e avô. Como ela tem também bisa, gente. É muito... Isso é muito legal. Porque, cara, pra mim é algo que... É muito surreal pra mim, que eu não tenho, né? Mas, ela tem. E aí, eles vão vir aqui hoje, né? Conhecer a Maria Alice. Elas não conheciam ainda. A mãe do Hugo já veio aqui várias vezes. Meus cunhados também já vieram várias vezes. E aí... Hoje vai vir as tias do Hugo. Né? Vai vir as duas tias do Hugo. Porque uma tia tinha vindo, que era a Gisele. Aí, hoje vai vir a bisavó. Vai vir a tia... As duas tias do Hugo, que é a Thaísa. E também a Nanda, tá? E aí, vou mostrar melhor pra vocês e tal. E vai vir também minha sogra. E também uma prima do Hugo, que também se chama Maria Alice. Vai ser o encontro das duas Maria Alice. Então, bora lá. E aí, o Hugo... O paninho... O Guilherme dormia sentado. Ela gorfou até a orelha, Hugo. Sujou a roupa. Ó, continua. Sujou o cabelo. A gente quer essa coisa. É a mão boa, já foi. Aham. Aqui o cabelinho atrás. Ela voltou na cola. Aqui a boquinha dela. Mas fala que quando ficar gorfando, é que tá engordando. E agora já a roupa já foi. Já? Mora, Alícia. Aqui, eu já levantei, ó. Alícia, levanta essa mão bem alto. Será que se fizer assim, ó? Sujou até a coisa? A gorfou no bracinho da Alice? Aham. Bota embaixo, Alícia. O braço. Bota um pouco, né? Isso, assim. Ela acaba de uma mata, eu já boto ela pra votar. Aham. Porque senão... A gente vai ficar com ciúme, não é você nem o YouTube. Aham, os bracinhos, irmãozinha, segurando. Isso, pode ficar bonito na foto. Vai, Alícia, olha aí, Alícia. Tira a foto com a xará. Ô, eu tiro. Ela tá mal. Ah, não. Ela tá conseguindo virar, né? Ela tá um mês. Ai, o pobre do Guilherme sou... Já gravamos a vó dela. Já gravamos. Já não partiu. Ah, o pessoal já vai embora. Já tá tarde, porque fica acendendo, né, tia? Você mora na loja. Aí quem veio aqui também apareceu, ó. No finalzinho do dia. É, Alice. Ela só gostou da Alice. Cuidado, tia. Vai, vovô. Tô, tia, vovô. Oi, vovô. Oi, vovô. Oi, vovô. Oi, vovô. Oi, vovô. Oi, princesa. Oi, princesa. Oi, minha princeszinha. Tá com seu lúcio. A minha princesa. A princesa da vovó. Cadê a princesa da vovó? Eu não sei que sabia. É, vovô. É. Minha vovô trouxe teu casaco, né? Minha vovô trouxe teu casaco. É, não falo de olhar aqui. Tchau, vovô. Olha aí, vovô. A vovô trouxe teu casaco no Instagram. Né, vovô? Beijo. A vovô trouxe teu casaco no Instagram. É, vovô. É, meu princesa. Vamos embora. Tchau, Maria Alice. Tchau. A bicha já vai. Tá, vovô, você só vem que você tiver cinco vezes. Já tá aí. Gente, já estamos em outro dia, né? Vocês viram, a última coisa que vocês viram foi a família do Hugo saindo, indo embora e tal. E aí tem um neném que só quer ficar assim, ó. É, só quero ficar assim, em vezinha. Alguém avisa pra essa menina que ela só tem um mês. Eu só tenho um mês. Não pode ficar assim. E aí, ó, elas trouxeram fralda, né, pra Maria Alice, ó. Tem um combom ali de fralda, muito bom. E eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Muito feliz com o que chegou aqui em casa. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui. A gente fez um negócio muito legal, tá? Que é da cegunha de aluguel, gente. Muito, muito, muito top. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. A gente viu que valia muito mais a pena, assim, do que comprar. Por exemplo, lembra pra vocês que eu queria aquele berço que acoplava na cama? Que fica do tamanho da cama. É mais fácil do que esse que eu comprei. Do que... Porque você tem que agachar e levantar ela. E isso faz ela acordar muito aqui em casa. Faz ela acordar demais. E quando ela dorme com a gente, ela dorme muito mais tempo, sabe? Ela não fica acordando várias vezes. E aí eu fui lá no site Cegunha de aluguel. E peguei esse berço aqui, a copla. Olha, gente, aqui, olha! O berço que é a copla mensal, sabe? Eu vou ficar um mês com o berço aqui. E aí eu paguei este de valor. Se você quiser ver, eu vou estar deixando aqui o link na descrição. Pra vocês darem uma olhadinha. Mas eu vou explicar melhor pra vocês. E também aluguei uma babá eletrônica. Porque eu queria muito. Mas eu tava pensando muito se eu dava. Porque eu tava olhando os preços e achei o preço também bastante salgado. E aí eu ficava pensando, nossa, mas não é sempre que a gente vai usar e tal. Será que esse dinheiro vale a pena? Depois o que eu vou fazer com a babá eletrônica? Depois o que eu vou fazer com o berço? E aí, gente, eu resolvi alugar. Que é muito mais prático, muito mais fácil. E aí você consegue ver o tempo de locação que você quer fazer, né? Tem de 7 dias, 14 dias e 28 dias, né? Eu peguei esse de 28 dias, que é basicamente um mês. E eu gostei muito. Gente, tem muita coisa no site. Tem carrinho, tem bebê conforto, tem brinquedo. E todos os brinquedos seguros, sabe? Os brinquedos das melhores marcas e dos mais seguros que tem, sabe? E tem muita, muita, muita variedade de produto. Eu gostei demais. Vou estar sempre trazendo coisas novas pra Maria Alice. E isso é muito legal. Porque às vezes a gente compra um brinquedo. O brinquedo é muito caro e ela só aproveita por uma época. E depois ela não aproveita mais. E aí você, tipo, é só você entrar lá, fazer o seu cadastro, agendar a entrega. Escolher, né? Se você quer 7, 14 ou 28 dias. E depois, se você quiser renovar, você renova também. É muito, muito legal. Atende no Rio de Janeiro e Niterói. Eu gostei demais. Achei super bacana. E, gente, a variedade. Eu fiquei, assim, chocada. Porque a variedade é muito grande. Você tem como escolher também a faixa etária. Tipo assim, de 0 a 6 meses, de 6 a 12. De 1 a 2 anos. Aí você vai escolhendo. Inclusive, gente, tem a cadeira que vocês tanto falam. Que é essa cadeira aqui, né? Que a gente tem aqui. Que é a cadeira da Mamaro. Ó, eu vou mostrar pra vocês. E olha o preço. Que incrível. Eu paguei na cadeira, gente. 1.800 reais. E ela já era usada. Que eu comprei na Enjoei. E aí, olha. Essa pequenininha aqui. Aproveita muito a cadeirinha dela. Mas a cadeirinha foi salgada. Foi 1.800 reais. E ela não vai usar sempre, a bichinha. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha. A cadeira. Olha aqui. A cadeira. Ó, top. Você usa ela por um mês. Por 215. Gente, vocês estão gostando? Que eu paguei 1.800 reais. Nela já usada. Porque ela era 3 mil. Então, vê se não vale a pena. Você pode fazer aí quantos meses você quiser usar. Você pode colocar aí quantos meses você quiser. Que você não vai pagar 3 mil reais, sabe? E aí você não tem o compromisso de ficar com aquela cadeira. Ocupar espaço. O neném não usar mais. Você simplesmente só não renova mais. Seria incrível, gente. E aí, ó. Eu vou montar aqui com vocês. Tá? E é isso. Aí se você quiser dar uma olhadinha. O link tá aqui na descrição. Atende Rio de Janeiro e Niterói. Top demais. 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 E aí gente, olha como é que ficou O meu só não ficou tanto no nível da cama Porque a minha cama é baú E aí ela é bem altinha E o colchão também é bem alto E aí ele ajusta Ele tem todos os níveis 6, 5, tem 1, 2, 3, 4, 5 Vai até o 6 E aí você passa esse daqui Até do outro lado E fica ali do outro ladinho O negócio que fica preso E aí tem como você descer esse daqui Também ficar assim livre Ou tem como você colocar, subir O ferrinho que tem E gente, tudo novinho Tudo bem novinho Ai gente, eu amei Amei demais Esse agonha de aluguel Vou estar sempre, sempre usando E aí esse daqui A gente vai levar lá pra casa da minha mãe Como eu falei pra vocês A Maria Alice vai ter um quarto lá na casa dela E do meu pai também, né? E aí olha Esse agonha de aluguel Coloquei essa colinha aqui dentro Vou guardar Pra quando chegar a hora de Eles levarem de volta Tá perfeito o estado Da mesma forma que eu peguei E aí Eu também vou Mostrar pra vocês a Babá eletrônica Aí ó A babá eletrônica Ficou aqui Eu coloquei aqui no bercinho dela A gente tá tentando colocar ela Pra dormir As sonequinhas da tarde dela No berço E aí ó Você tem como Movimentar ela Aqui eu acho que é o Por onde sai O microfone, né? Que você consegue ouvir tudo E eu deixo aqui Eu deixo desse lado Eu deixo do outro Aí fica conectado ali Tá vendo? E a gente fica monitorando Lá da sala E aí a gente fica monitorando Daqui ó Dá pra ver tudinho Dá também pra colocar Pra ouvir nossa voz Dá pra colocar música Ajusta ó A luz Deixa mais escuro Mais claro Aumenta o som Abaixa o som Tem como fazer várias coisinhas É muito legal Gostei bastante E vai ser uma coisa Que eu vou querer renovar Sempre também Porque Tá sendo muito prático A gente sempre tá usando ela Na rotina noturna Muito, muito prático Gente E aí gente Deem uma olhadinha aqui no site Vocês vão ver Cara, muito, muito legal Porque eu fiquei chocada Eu nunca vi tanto brinquedo Tanta atividade legal Sabe? Que incentiva Criança O neném E aí achei muito, muito legal mesmo Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vlogzinho bem legal Bem gostosinho Maria Alice Conhecendo a bisavó dela Conhecendo a tia avó dela Hoje eu tô com a minha cirurgia Um pouco mais dolorida Acabei de espirrar E Nossa Lembro até do dia Que eu espirrei pela primeira vez Cirurgia Mas não tão dolorido assim Mas hoje Minha cirurgia Tá um pouquinho Mais sensível E delicada Enfim Gente Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ontem eu não consegui Postar o vídeo Porque eu fui resolver O negócio do nosso carro Que vocês estão doidas pra saber E eu tô doida pra contar também Eu só tô resolvendo uns negocinhos Gente Calma Tá finalizando Falta pouquinho E aí eu tava resolvendo o negócio do carro Por isso que eu não consegui Eu não consegui conciliar o tempo dos dois Mas tá tendo vídeo todos os dias aqui Só domingo que não Tá bom E isso gente Não saia de se clicar em gostei Se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no meu Instagram Que é seu NPDN Porque por lá eu falo muita coisa Tá bom É isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau